É na décima quarta colocação no ranking, vai pegar a pedreira pela frente. Vai pegar o líder do ranking mundial, Tumor Kulek, da Avador, está a Mongólia. Então é um nome importante da gente acompanhar o Luiz Evite. Tumor Kulek, da Avador, este branco, Luiz Evite do Brasil, de azul, valendo a medalha de bronze. Como você luta um dash com o outro, o atleta que vai se prevalecer na pegada é o que conseguia dominar a outra manga. Então o Davador está conseguindo dominar a manga direita ali do Revite. Tem um volume maior até aqui, né? Um minuto e quarenta segundos para o final. Luiz Evite vai ficando com a medalha de bronze, ele tenta segurar a faixa e fazer a movimentação de golpe. neutralizada pelo Tumor Kulek, da Avador. Se o Revite conseguir entrar de novo na frente dele. Tenta novamente segurar a faixa e de novo vai na entrada de golpe do Revite. Olha ali para o fiscal do replay. Deixa a Luka seguir, Juizão. Punição contra o da Avador. Está na frente, Luiz Evite. Recebe a punição. 3 a 2 em punições. É segurar um pouquinho mais, ele vai para o abraço na faixa e toma o golpe. Toma o golpe de Tumor Kulek, da Avador. O líder do Reiki Mundial fica com a medalha de bronze. É, o que a gente estava falando aqui desde o início da luta, né? Ele tinha que jogar afastado do Davador. Essa luta muito próxima, muito agarrada ali. Os dois juntos, colados, era ruim para o Revite, para o brasileiro. E faltando 30 segundos, acabou tomando um abraço. Ele tentando o abraço contra o Mongó, mas aí o Mongó está na casa dele, né? A especialidade da casa da Mongólia conseguiu reverter e jogar o Revite de ponte. Cote no chão. Felizmente não foi dessa vez aí que o Revite trouxe essa medalha.